Seja bem-vindo ao mundo marcial. Kali e Silat são artes marciais que estão ganhando popularidade durante os anos devido ao seu uso em vários filmes, como Caçado, os filmes da saga Jason Bourne, os filmes Operação Invasão e outros. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Frequentemente, as pessoas ouvem sobre Kali e Silat na mesma frase ou parágrafo e assumem que eles estão intimamente relacionados. Eles são parentes, mas mais como primos do que como irmãos. E, dependendo de quais sistemas específicos você está falando, às vezes, eles são primos distantes. Os termos Kali e Silat não se referem a sistemas específicos de artes marciais. Eles são termos gerais, como Karate e Kung Fu. Existem muitos sistemas de Karate, como Shoto Kan, Goju Ryu, Shoren Ryu e muitas linhagens mesmo dentro desses sistemas. Existem muitos sistemas de Kung Fu, incluindo Wing Chun, Tai Chi, Garça Branca e mais, e novamente, muitas linhagens dentro desses sistemas. Kali e Silat não são diferentes. Kali, juntamente com as palavras Escrima, Arnis e outras, referem-se às artes marciais das Filipinas em geral. Fora, também inclui sistemas de artes marciais filipinas na China, Okinawa e Japão. Silat é um termo ainda mais amplo, que se refere a uma vasta gama de sistemas de todo o Sudeste Asiático. No entanto, as regiões mais conhecidas por usar o termo Silat são a Indonésia, a Malásia e o sul das Filipinas. Quando começamos a discutir artes marciais filipinas e indonésias, a terminologia fica um pouco complicada. Existem várias razões. Primeiro, vem de tantos idiomas e dialetos falados em toda a região. Segundo, não devemos ignorar resquícios de influências anteriores, como o domínio colonial espanhol e holandês. Vejamos as palavras Kali e Silat. Sistema Kali O termo Kali, comum nos Estados Unidos e ganhando popularidade em outras regiões, não é comum nas Filipinas, e muita controvérsia envolve a história da palavra. Alguns afirmam que é derivado da palavra Kalis, que é um tipo de espada do sul das Filipinas. Alguns afirmam que é uma palavra antiga e significa raspar. Outros afirmam que é uma palavra híbrida que vem das palavras Kamoto ou Kamae, que significa mão e Liek, que significa movimento. Nas Filipinas, os termos Arnis e Escrima, às vezes soletrados como Escrima, são muito mais comuns. O termo Arnis é mais comum no norte das Filipinas e o termo Escrima é geralmente preferido no centro e sul das Filipinas. As palavras Escrima e Arnis são bastardizações dos termos espanhóis, Esgrima e Arnés. Esgrima significa Esgrima e requer pouca explicação. Esgrima significa lutar com espadas e ainda de uso comum hoje. A palavra Arnés, que era um antigo termo espanhol para armadura, relaciona-se com a armadura de couro e madeira que os Filipinos usavam enquanto treinavam com lâminas vivas. As Filipinas consistem em mais de 7 mil ilhas, 2 mil das quais são ilhas desabitadas. Embora a língua nacional oficial seja o tagalo, existem nas ilhas mais de 175 tribos com culturas e idiomas distintos, sem falar nos dialetos dessas línguas. Grupos étnicos comumente individuais desenvolveram seus próprios métodos de luta. No geral, as artes marciais filipinas tendem a treinar com armas, geralmente desde o primeiro dia, e tendem a ser baseadas em armas, o que significa que todos os seus movimentos, mesmo no treinamento com as mãos vazias, derivam dos movimentos que usam com sua arma principal. Muitos são baseados em lâminas e usam uma lâmina, uma faca ou uma espada, como ferramenta principal. Nas Filipinas do Norte Central, que os espanhóis governaram durante séculos, é comum a prática da espada e adaga. As espadas são geralmente armas leves que são adequadas para cortar e estocar. No sul das Filipinas, eles favorecem os métodos de espada e escudo. Suas espadas tendem a ser pesadas, o que é adequado para cortar membros e pescoço. O termo silat, em graus variados, é usado em todo o sudeste asiático. No entanto, é mais comumente associado à Malásia, Indonésia e sul das Filipinas. O termo penkak silat refere-se especificamente às artes marciais indonésias. Existem mais de 300 sistemas oficialmente reconhecidos de penkak silat somente em Java. Java é uma das quase mil ilhas desabitadas da Indonésia. Embora Java seja uma das maiores ilhas do arquipélago, é seguro assumir que a maioria das ilhas habitadas possui pelo menos um sistema de penkak silat. Os sistemas penkak silat cobrem todo o espectro de especialidades de artes marciais. Desde o treinamento de golpes com a mão vazia até chaves de articulação, agarramento, arremesso, luta no chão e uma série de armas maiores e mais variadas do que a maioria das pessoas pode imaginar, existem sistemas penkak silat especializados em cada uma dessas áreas. Quando estendemos o uso da palavra silat fora da Indonésia, a lista de sistemas cresce ainda mais. Não tenho uma estimativa precisa do número de sistemas silat no mundo, mas acho que é pelo menos na casa das centenas, possivelmente mais de mil, aqui no canal, já fiz vídeo completo do Kali e Silat, deixarei o link no final do vídeo. Kali vs Silat Historicamente, há uma história de Detendatus que migrou de Borneo para o que mais tarde se tornaria as Filipinas. Sete se estabeleceram em Panay, dois em Batandas e um voltou para Borneo. Se esta história é factual, então dá credibilidade à possibilidade de uma influência de penkak silat nas raízes das artes marciais filipinas. Além disso, o Silat nativo do sul das Filipinas, então alguns sistemas silat são artes marciais filipinas. Para comparar Kali vs Silat ou Escrima, Arnis vs Silat, porém, é impossível. Existem muitos sistemas de cada arte, e eles cobrem um escopo muito amplo de especialidades para comparar Kali vs Silat. Você pode comparar duas sistemas específicos, e dependendo de quais sistemas você compara, pode encontrar muita semelhança ou nenhuma. É comum, porém, pelo menos em algumas partes do mundo, encontrar Kali, Escrima ou Arnis ensinados ao lado ou misturados com Silat. Muitos instrutores que treinam artes do sudeste asiático cruzam o treinamento com outros. Se eles encontrarem algo compatível com seu treinamento básico, geralmente integram os dois ou os ensinam lado a lado. Muitas academias costumam usar a nomenclatura Kali vs Silat, mas por que isso ocorre? Kali e Silat é um termo que combina dois estilos distintos como dito antes de artes marciais. Acredita-se que a combinação de Kali e Silat tenha surgido durante o século XVI, quando as ilhas indonésias e filipinas estavam sob o domínio do Império Espanhol. Os guerreiros nativos desenvolveram Kali como uma forma de autodefesa contra os colonizadores espanhóis, que estavam armados com espadas e outras armas. Em resposta, os guerreiros filipinos desenvolveram um sistema de combate altamente eficaz que utilizava bastões e facas. Com o passar do tempo, o estilo evoluiu e ficou conhecido como Kali e Silat, com as técnicas e princípios dos dois estilos se fundindo e se complementando. Hoje, Kali e Silat é praticado em muitas partes do mundo e se tornou um dos estilos de artes marciais mais populares, principalmente para aqueles que se interessam por combates com armas. Kali e Silat enfatiza trabalho de pés e posicionamento, bem como velocidade e agilidade, tornando-se uma arte marcial altamente dinâmica e de ritmo acelerado. Os praticantes são treinados para usar armas como bastões, facas e facões, bem como técnicas de mãos vazias. O estilo tem uma abordagem única de treinamento, com os praticantes geralmente começando com o treinamento com armas antes de passar para as técnicas de mãos vazias. Isso ocorre porque os princípios de Kali e Silat podem ser aplicados em combate armado e desarmado. Além do treinamento com armas, Kali e Silat também incorpora técnicas de agarramento e bloqueio de articulações, bem como técnicas de soco e chute. O estilo também inclui treinamento no uso de armas improvisadas, como canetas, cintos e outros objetos do cotidiano que podem ser usados para autodefesa. Kali e Silat é uma excelente arte marcial para quem se interessa por combate com armas. O estilo enfatiza a velocidade e agilidade, tornando-se uma excelente maneira de melhorar o condicionamento físico e a coordenação geral. Além disso, o uso de armas no treinamento pode ajudar a melhorar a coordenação olho e mão e o tempo de reação. O estilo também tem muitas aplicações práticas, principalmente para quem se interessa por autodefesa. Kali e Silat ensinam os praticantes a estarem cientes de seus arredores e serem capazes de se defender em uma variedade de situações, armadas ou desarmadas. Em resumo, Kali e Silat é uma arte marcial altamente dinâmica e eficaz que combina os princípios de dois estilos distintos, Kali e Silat. O estilo é fortemente focado no treinamento com armas, com os praticantes sendo treinados para usar bastões, facas e outras armas, bem como técnicas de mãos vazias. Kali e Silat é uma excelente maneira de melhorar o condicionamento físico e a coordenação geral, bem como aprender habilidades práticas de autodefesa. Seja você iniciante ou um artista marcial experiente, Kali e Silat é um estilo que vale a pena você explorar. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri